Bomba no caso Marielle! Foram presos os mandantes do caso Marielle. Tá um desespero total aí no Rio de Janeiro. Família Bolsonaro desesperada. E eu falei, olha, calma, isso é só o começo. A coisa vai ficar muito pior para os milicianos do Rio de Janeiro. Nós sabemos quem são aí os maiores milicianos do Rio de Janeiro. Mas vai ficar ruim pra todos eles. O que aparece é o seguinte, o Rony Lessa delatou muito mais gente do que o esperado. Ele não falou só de caso Marielle, ele falou de muito mais. O Alexandre de Moraes tornou pública a decisão dele. São 500 páginas com inúmeras provas e indícios contra várias pessoas. E aí começam a aparecer nomes. Primeiramente, o general Braga Neto. E olha, eu não gosto de falar patentes de militares. Mas quando estão cometendo crimes é importante lembrar. O general, a boca chia, general Braga Neto foi citado. Numa não, em mais, nessas quintas páginas aí. Foi o Braga Neto quem contratou um dia antes da morte da Marielle. Ele nomeou o Rivaldo Barbosa, que é ali um dos mandantes, para ser chefe da polícia do Rio de Janeiro. O Braga Neto não é apenas isso. O Braga Neto foi avisado que ele não deveria nomear esse cara porque esse cara era miliciano. Esse cara era bandido. E o Braga Neto fez sabe o quê? Demitiu quem avisou que o Rivaldo Barbosa era miliciano. Esse é o general Braga Neto. Vai ter um problemão, Braga Neto. Eu tô falando aqui, plantonistas, comentem sim ou não. Porque muita gente tá sabendo agora dessas novidades. Mas comenta aí, plantonistas, sim ou não. Eu tô ou não tô comentando aqui? A mesês que tem militares envolvidos nisso aí. Militares. Militares do exército, tá? Não é militares de polícia, não. Exército. Braga Neto é general do exército. Tem militares, tem milicianos, tem bicheiros e tem traficantes. Tudo isso. Mas no caso do crime da Marielle, não tem ali os traficantes. Tem bicheiros, militares e milicianos. E aí todos eles passaram a fazer, durante o governo Bolsonaro, isso foi depois da morte da Marielle, passaram a fazer negócios também com traficantes. Na época da Marielle, foi em 2018, ainda não faziam. Depois começaram a ampliar isso aí. Pois bem, eis que agora aparece o seguinte. Tinha um dos seguranças do Domingos Brazão. Domingos Brazão é um dos mandantes do caso Marielle, já está devidamente enjaulado. Há um pânico no Rio de Janeiro sobre uma possível delação dele. Acho muito difícil, até que a polícia queira ouvir uma palavra delação contra ele. Também é muito difícil que ele queira fazer uma delação agora. Mas, talvez uma delação dele sobre outros inúmeros crimes que ele pode tentar solucionar. O problema é que ele é um mandante de boa parte dos crimes. Um mandante, ele não delata, né? Pois bem, voltamos aí. O Domingos Brazão, ele tinha um segurança que ele recebia propina de vários milicianos. Então, os milicianos fazem negócios. Vou dar um exemplo de negócios que milicianos fazem. Eles chegam no comércio, nos bairros, e dizem o seguinte. Para uma farmácia. Ele chega lá para o dono da farmácia. Obviamente, são bairros de periferia, viu? Não são farmácias de marca, assim. Farmácia está lá. Ele chega e fala, olha, todo mês você tem que me pagar mil reais. Se você não me pagar mil reais por mês, você vai ter problemas aqui, viu? Vai ter crime na sua farmácia. A gente não quer. Então, para você ter uma proteção, mil reais. Aí ele chega do lado da farmácia e tem uma padaria. Opa, a padaria parece que lucra mais que a farmácia. Ele chegou, padaria. Vem cá, você é maior que a farmácia, você também. Para você é dois mil por mês, tá? Aí do lado tem um cabeleireiro. O cabeleireiro parece um cara humilde e tal. Pô, você vai pagar só mil. Se não pagam, tem vídeos. Tem inúmeros relatos. Eles chegam lá, eles descem o cacete na pessoa. Eles batem no dono. Eu falei farmácia exatamente porque uma vez a Globo mostrou no Jornal Nacional um vídeo, era um dono de uma farmácia e o cara espancou o cara na farmácia porque o dono da farmácia não tinha pago ali uma quantia. Era algumas centenas de reais. Isso faz cinco, seis anos. Era algumas centenas de reais. Hoje deve ser bem mais. Pois bem, eles cobram propina de todo mundo. E eles não cobram por proteção. Não. É assim, você vai pagar, queira ou não. Se você não pagar, é a gente que vai te sacanear. Não é que, nossa, a polícia não vai aparecer aqui e talvez alguém te assalte. Não, é a gente. E se você pagar, já tá sendo aí assaltado. É um assalto não oficial, né? Você paga todo mês. É até pior que o bandido que rouba seu celular uma vez, que isso aqui rouba todo mês, de todo o comércio. É assim, um dos negócios da milícia. Pois bem, imagina. Que a milícia, pra funcionar, tem que pagar propina pra muita gente. Não pensa que o policial ali corrupto, miliciano, que chega e pega dinheiro ali do comerciante, ele pega mil reais e mil reais são dele. Não, não. Esse mil reais é pra dividir pra muita gente. Por isso que eles fazem aí com tanta gente, pra ter muita gente pra sustentar muitos criminosos. E aí o que acontece? Parte era paga ali para um segurança do Domingos Brasão. O Domingos Brasão recebia a parte da propina. Então veja, os milicianos cobram propina, e no fim, caem no bolso de quem? De um político. No caso, olha, era um político que se tornou desembargador do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, tava no Poder Judiciário, num cargo altíssimo do Poder Judiciário. O Domingos Brasão, até... Até essa sexta-feira, qualquer negócio que fizesse o governo do Rio de Janeiro, vamos supor, o governo do Rio de Janeiro resolveu ali contratar remédios para pessoas com câncer. Sabe quem aprova isso? Era o Domingos Brasão. Esse é o nível de como as milícias estavam no Rio de Janeiro, tá? Ah, é só ele? Não, tem vários desembargadores ali no Tribunal de Contas. Mas ele é um voto. Imagina quantos cargos esse cara não indica. O irmão dele, olha, esses dois fizeram campanha para o Bolsonaro em 2022. Você tem como prefeito do Rio de Janeiro o Eduardo Paes, que é do Centrão. Por ser do Centrão, ele negocia com todo mundo, com vários partidos e tudo mais, e coloca muita gente no governo dele. Até janeiro desse ano, o Chiquinho Brasão estava no governo dele. Era secretário do Eduardo Paes. Para você ver, esses caras estão no Centrão, eles estão transitando. Ele está no governo Cláudio Castro, ele está no governo Eduardo Paes, que é assim, apesar de estar no partido do Centrão, o PSD, ele é mais progressista, até tem algum... um pouquinho ali de viés de esquerda e tal. Mas você vê, tinha o assassino da Amarela no governo dele, tá? E olha aqui, não desgosto do Eduardo Paes nem um pouco, até tenho muita simpatia por ele. Olha só como é que tem esses caras transitando em todo lugar. Esses caras têm muito poder. Quantos cargos esses caras, cargos com verba, esses caras me indicaram nos últimos 10, 15, 20 anos? Veja bem. E aí o segurança do Domingos Brasil, eu recebi a propina todo dia 15 e dia 30. Sabe onde? Tenta adivinhar onde. Dia 15 e dia 30, de todo mês estava ali no mesmo local recebendo propina. Na igreja do Malafaia. É. Na igreja do Malafaia estava ali Robson Calisto, segurança de Domingos Brasil, recebendo propina duas vezes por mês. Então os milicianos faziam seus negócios sujos. Eu citei alguns negócios sujos, você fala, nossa, é sujo, envolve violência, mas tem outros. Eles constroem prédios ilegais, então eles desalojam pessoas das suas casas. Imagina alguém mora ali numa região que é uma favela, então a pessoa não tem a escritura da casa dela. Isso é uma coisa que quem é de classe média, média alta, classes altas aí, bolsonaristas, gente de direita, não entende. Muita gente mora em lugar que um dia, faz 20, 30, 50 anos, não importa, era a área do governo, foi invadida no morro, na favela, em algum lugar assim, a pessoa não tem a escritura da casa. E aí chega um miliciano e a pessoa já, mas a pessoa mora lá. Ah, você não tem a escritura e tal, a pessoa mora lá. Eu, Thiago, por muitos anos, meus pais moravam numa casa que não tinha a escritura e tava tudo lá. Tinha a rua, tudo mais, tinha até, não era soltar da rua, mas tinha várias casas lá, não eram casas, assim, das piores e tal, não eram boas, mas também não eram das piores, não era uma favela, por exemplo. Mas ninguém tinha a escritura, só pra te dar um exemplo. Os milicianos chegam no Rio de Janeiro e, ó, milhões de brasileiros vivem assim. Chegavam lá e expulsavam as pessoas das suas casas, demoliam a casa se não valia nada e aí construíam um prédio. Prédio tem mais apartamentos. E aí faziam o quê? Vendiam pra alguém. E aí, eles construíam, obviamente, ilegalmente, sem respeitar nenhuma regra. É assim, vamos fazer o mais barato possível e dane-se, a gente quer lucrar aqui. Se der ruim depois, lembre-se, eles têm juízes, eles têm policiais, eles têm o chefe de polícia, eles têm todo o poder. Até em determinado momento tinha o presidente da república, ou não. Pois bem, eles fazem isso, um prédio chegou a cair e aí, tudo isso gera propina. e aí a propina era recebida, no caso do assassino da Marielle, era recebida na igreja do Silas Malafaia. O Silas Malafaia que já está surtando. O Silas Malafaia que já está funcionando. Obrigado.